Fala, fala pessoal, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Tem muita coisa pra atualizar vocês, prova de resistência ainda acontecendo. Vamos pegar o momento em que o frete do Desimpedidos saiu da prova por conta ali dele ser expulso, cara. Acabou se dando mal, sem contar que ele pegou o pior bilhete ali que ele poderia ter pego. Ele foi para o paredão. Se liga nessa, meus queridos. A imunidade... Os dummies são zica, velho. Eu me segui meio falando dos dummies. Putz! É o inverso, você está no paredão. É mesmo? Você está no paredão, está escrito? Caramba! É isso, cara. Agora, boa sorte, mano. Se vira nos 30, cara. Não vai sair, tipo, acredito que não vai sair. Acho que seria muito mais prejudicial pra ele como aconteceu com o Gustavo. O Gustavo, ele foi lá e pegou o... Você não faz a próxima prova do líder. Isso é muito mais prejudicial do que, ah, você está de um paredão. Nossa, muito pior. Por quê? O Gustavo não vai sair num paredão. O Fred também não vai sair num paredão. Acho que se ele não ir numa prova do líder vai ser, nossa, pior. Vai passar duas semanas tendo que esperar um VIP, tá ligado? De alguém. Caso não aconteça, vai tomar xepa. Toma ferro. Como é que a galera diz? Fumo entra. Outro tamo mais tarde com mais vídeo. É nóis.